Oi, linda! Posso te ajudar? Mas aqui é um vestido. A gente tem duas opções na loja. Mas é claro que a gente vai ter que dar uma regulada na medida, né? Uhum. Agora me fala, pra que que você quer o vestido? É pra uma festa. Uhum. Então tá bom. Ó, como é seu nome? Ah, tá bom. Eu vou te mostrar aqui as opções que a gente tem, tá? São duas opções. Infelizmente, a gente tá bombando, sabe? Ah, e como é carnaval também, lota a loja e vai tudo. Tá. Ó. Só mudar ali, ó. Aí tem esse vestido. Que ele tem uma rendinha. Uma rendinha aqui. Tá vendo, linda? Ó. É super maravilhoso. Nas costas também. Ele tem essa rendinha. Ó. Pode tocar. Tá vendo a textura. Gostoso, né? Ele é um pouco... Ele é meia... Até o joelho. O que você achou? Tá. Eu vou te mostrar a outra agora. Esse aqui é um marronzinho. Lindo também, perfeito. Olha aqui. Ele tem um decotezinho também. De decote, decote. Qual essas perulas são? Perulas. Perulas marrons. Ele tem um zíper atrás. Um zíper atrás. E é super elegante. Ó. É bem mais versátil, né? Pra vestir. É muito elegante, amiga. Olha que maravilhoso. Olha como ele é na ponta. Ele tem... Um tecidinho por baixo. Que não fica transparente. Não fica aquela coisa vulgar. Ai, eu esqueci de te mostrar. Esse aqui também tem. Ó. Ó. Tuc, 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 tuc. Melhor, né? Os dois são perfeitos. Perfeitos. Ó. Como você escolhe? Ai, que difícil de te mostrar. Ó. Esse. É esse aqui branquinho básico com essa rendinha maravilhosa. Ó. Ó o smalzinho clássico top. Esse aqui, né, meu bem? Ai, eu sabia. Se fosse o branco, eu não deixaria você usar também. Esse é perfeito. Vai super cair bem, claro, com alguns ajustes que eu vou fazer agora, né? Ó. 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 Ó, tem que me maletinha. Ó, maletinha, maletinha. Tuc, 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 tuc. A gente vai medir esse seu corpinho. Ó. 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 Você não tem problemas com a agulha, né? É. Tá ótimo, tá ótimo. Às vezes eu dou uma furadinha assim que iria, mas tudo bem, né? Ó. Ó. Primeiro de tudo, eu vou medir você, tá bom? Pra gente ajustar o vestido, pra ficar perfeito no seu corpo. Com licença, com licença. Com licença. Ó. Ó, deixa eu ver. Ai, deixa eu enotar aqui. Agora eu vou baixar um pouquinho da cintura, tá bom? Vou pegar o grampinho aqui e vou colocar Fica calma, relaxa, eu não vou me escapizar É só você ficar parada É só pra eu poder anotar a medida certa Vou tirar É mais uma medidinha em cima Com licença Aqui, deixa eu colocar o grampinho Relaxa Menina, você viu como que é a rua aqui? É um escândalo Vou tirar o grampinho, tá? Calma Pronto Já medimos Tá tudo marcadinho aqui, tá? Então, e o marronzinho mesmo Cortar as linhas aqui, tá? Então, tá? Você pode vir buscar amanhã, tá? Que tá, eu vou arrumar ele Nossas medidas que eu marquei aqui agora Aí amanhã você vem buscar, tá bom? Deixa eu marcar seu nome aqui no meu caderninho Como que é mesmo? Ótimo Amanhã é só você passar aqui e pegar Tá Ele vai ficar lindo, 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 lindo em você Então, até amanhã, tá? Não se atrase, por favor Tchau 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 Tchau